89. Imperative 1. Imperativo 1. You are so lazy. Don't be so lazy. Você é tão preguiçoso. Não seja tão preguiçoso. You sleep for so long. Don't sleep so late. Você dorme até muito tarde. Não durma até tão tarde. You come home so late. Don't come home so late. Você vem tão tarde. Não venha tão tarde. You laugh so loudly. Don't laugh so loudly. Você ri tão alto. Não ria tão alto. You speak so softly. Don't speak so softly. Você fala tão baixo. Não fale tão baixo. You drink too much. Don't drink so much. Você bebe demais. Não beba tanto. You smoke too much. Don't smoke so much. Você fuma demais. Não fume tanto. You work too much. Don't work so much. You drive too fast. Don't drive so fast. Você vai tão depressa. Não vá tão depressa. Get up, Mr. Miller. Levante-se, Sr. Miller. Sit down, Mr. Miller. Sente-se, Sr. Miller. Remain seated, Mr. Miller. Fique sentado, Sr. Miller. Be patient. Tenha paciência. Take your time. Vá com calma. Wait a moment. Espere um momento. Be careful. Tenha cuidado. Be punctual. Seja pontual. Don't be stupid. Não seja estúpido.